As informações policiais estão chegando a partir de agora aqui na Najuá nesta terça-feira. Destaque para uma mulher que acabou morrendo em um acidente na BR-376. Nós vamos trazer detalhes dessa situação daqui a pouquinho pra você. A Polícia Rodoviária Federal registrou quatro acidentes aqui na nossa região, melhor dizendo, a Polícia Rodoviária Estadual. O primeiro deles foi um capotamento de um automóvel Ford K com placa de Londrina às nove e meia da manhã de ontem na PR-466 em Pitanga. A condutora teve ferimentos leves e foi conduzida para o Hospital São Vicente de Paulo de Pitanga. Em reserva, houve o tombamento de um caminhão Mercedes-Benz no quilômetro 255 mais 900 metros da rodovia PR-239. Condutor de 30 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para a UPA de reserva. Já no quilômetro 387 da PR-170 em Guarapuava, houve um choque de um automóvel Corsa Sedan com placas de Guarapuava contra um barranco. Condutor de 32 anos perdeu o controle do carro em uma curva aberta, ocasionando o acidente. Teve ferimentos leves e foi atendido na UPA do Batel em Guarapuava. Em Ponta Grossa, um acidente com morte. Um caminhoneiro acabou morrendo após o tombamento de um caminhão Mercedes-Benz 1113 com placas de Ponta Grossa na altura do quilômetro 343 da rodovia PR-151, corpo da vítima encaminhado ao IML de Ponta Grossa. Acidente próximo ao aeroporto Santana. Da polícia militar em Malé, dois primos se desentenderam e um deles foi ameaçado de morte. Isso aconteceu na noite de domingo na localidade de Colônia 3. Os policiais foram até o local encontrar os dois em luta corporal no gramado de uma residência. Ao lado deles estava uma espingarda calibre 36 e foi apreendida. Segundo informações da Rádio Estúdio W, durante a abordagem, um dos rapazes disse que o primo chegou em sua residência armado e começou a ameaçá-lo de morte. Quando ele foi disparar, o rapaz conseguiu abaixar o cano da arma, fazendo com que o tiro atingisse o chão. Eles entraram em luta corporal. O autor das ameaças foi preso e encaminhado juntamente com a vítima uma testemunha e a arma para a delegacia de Malé. Ainda no domingo, policiais militares de Malé recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada durante a madrugada da frente de uma casa de shows na Avenida Barão do Rio Branco. A proprietária relatou aos policiais que participava de uma formatura no local quando a sua moto acabou sendo furtada. Ela acionou a polícia militar, que realizou patrulhamentos e localizou a motocicleta e dois irmãos, sendo um menor de 16 anos e o outro um jovem de 19 anos, próximos ao local do furto. Quando foram questionados, ambos se contradisseram e tentaram fugir por uma mata. Policiais seguiram os dois, sendo que conseguiram alcançar o adolescente, que tentou agredir a equipe com socos. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar a situação. Já no pelotão da Polícia Militar de Malé, o menor confessou ter sido o autor do furto e disse que o seu irmão não tinha qualquer conhecimento do fato. O adolescente foi apreendido e o jovem acabou preso. Ambos foram levados para a delegacia de Malé. Em Fernandes Pinheiro, o barracão da Associação de Moradores, da localidade de Bituva das Campinas, foi alvo de furto. O presidente da associação relatou que um dos membros foi buscar um trator, porém, chegando ao local, ele encontrou a porta entreaberta e o cadeado arrebentado. Dentro do imóvel, o rapaz percebeu que uma bateria de 12 volts, que estava no trator, havia sido levada juntamente com uma balança manual. Os dois foram orientados sobre os procedimentos. No Panca, você encontra tudo para reformar ou construir a sua casa ou escritório, desde a base até o acabamento. E o ganhador da promoção dos R$ 10 mil para a reforma da casa foi o Valdemir Roberto de Ramos. Passa você também como o Valdemir e faça suas compras no Panca. E deixe a sua casa ainda mais bonita para as festas de fim de ano. Panca, completo do piso ao teto, na Trajano Grácia. Telefone 3422-2000-99845-2000. Aqui em Irati, tivemos um caso de ameaça registrado às quatro da tarde na Vila São João, na BR-153. Uma mulher foi ameaçada por um homem que conduzia um automóvel branco e sem placas. Após as ameaças, o rapaz fugiu do local. A vítima disse que não conhecia o autor das ameaças, mas repassou as características dele para os policiais que não conseguiram localizá-lo. Houve também o registro de um acidente de trânsito no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia BR-153. A Polícia Militar constatou que ocorreu uma colisão entre um automóvel e uma motoneta, cujo condutor de 72 anos foi encaminhado para o Corpo de Bombeiros para atendimento médico. A Guarda Municipal também prestou atendimento a essa ocorrência. Já na noite de ontem, uma residência e um veículo foram danificados por três homens que estavam dentro de um terreno localizado na rua Orlando Calderar e Agulhã. O proprietário estava dentro do imóvel quando três janelas de vidro da casa e o parabrisa do veículo foram danificados. Ele disse conhecer um dos suspeitos. Os três pularam o muro do imóvel e fugiram de moto. Policiais fizeram patrulhamento, mas não localizaram os autores dos danos. Para finalizar, uma mulher que não usava cinto de segurança morreu em um acidente envolvendo um caminhão bitrem e um veículo Chevrolet Spin na BR-376 em Palmeira. A colisão traseira ocorreu no quilômetro 541, mais 600 metros da rodovia, na madrugada de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel colidiu na traseira de um caminhão em uma reta, logo após o primeiro pedágio entre Ponta Grossa e Curitiba. Aparecida Lima Galo da Silva, de 59 anos, que estava no banco traseiro e não usava cinto de segurança, acabou morrendo no local. Outros três ocupantes do Spin tiveram ferimentos leves e foram conduzidos para hospitais de Ponta Grossa. O local do acidente é de pista dupla. Polícia Rodoviária Federal está investigando se o motorista do veículo dormiu na direção antes da batida. O automóvel realizava o transporte de pacientes do município de Ribeirão do Pinhal, na região do Norte Pioneiro, para Curitiba. Aparecida estava acompanhando o marido, Vicente Reis da Silva, que viajava para a capital para uma consulta. A vítima era natural de congoinhas também, no Norte Pioneiro. Ocupantes do Spin iniciaram a viagem na noite de domingo com motorista e cinco passageiros. Conforme o relato do condutor Cláudio Roberto Firmino, havia neblina e chovia no momento da colisão. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão do Pinhal informou que uma equipe foi encaminhada para acompanhar e dar assistência aos envolvidos no acidente. Você confere as fotos nas nossas páginas na rede social e também no portal da Rádio Najuá. Essas foram as informações policiais desta terça-feira.